Música Ei, aqui tá bom, tá bom demais, aqui tá bom Tá bom Tá vendo aí? Não sei ela toda Música Vou pegar meu pandeiro E também meu pirimba Vou pegar meu pandeiro E também meu pirimba Vou fazer um posto Ei, no fundo do meu pincel Tá bom demais Tá bom demais Tá bom demais Eu vou pegar meu pandeiro E também meu pirimba Vou fazer um posto Ei, no fundo do meu pincel Tá bom balão Tá bom demais 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 Tá bom demais, tá bom demais